Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sextou, sexta-feira, enquanto você tá vendo esse vídeo, provavelmente estarei chegando em Belo Horizonte, então live hoje direto de BH, conteúdo direto de BH, e você vai pensar, pô Tiago, o Atlético vai jogar em BH? O Atlético não joga em Goiânia? Joga em Goiânia, eu só tô indo ficar com minha namorada mesmo, mas dividindo com vocês, né? Sextou, se o Atlético não traz felicidade, é aquela velha história, né? Sem sorte no jogo, feliz no amor, mas começando a sexta-feira com informação. Porque eu acho que é um momento muito importante de se dar opinião, mas é um momento também muito importante de trazer informação pra você, torcedor que tá ansioso. Trazer informação pra você, torcedor, que quer ver o mais rápido possível o Atlético se mexer. Porque a impressão que eu tenho hoje é que o torcedor do Atlético se apega exclusivamente a isso. O torcedor do Atlético hoje, ele quer ver o Atlético se movimentando de alguma maneira, o torcedor do Atlético quer ver o Atlético demonstrando que a situação atual, ela tá longe de ser uma situação que o clube aceita, que o clube se conforta a partir de uma campanha mediana no Campeonato Brasileiro, um título estadual, que o Atlético quer mais. Que o Atlético não deixou de ser o clube ambicioso que fez o clube bater em final de Libertadores, ser bicampeão internacional, ganhar a Copa do Brasil, ser vice de Copa do Brasil. Tá na parte de cima das competições. Ser ou buscar a todo momento e de todas as maneiras possíveis o protagonismo. Ser um clube que se acomodou, ser um clube que tá satisfeito com o mínimo, eu acho que é a última coisa que o Atlético, ele deveria virar. Em muitos momentos nessa temporada, que deveria ser uma temporada diferente, a gente tá vendo um Atlético, principalmente via sua diretoria, mas via comissão técnica, via jogadores, mostrando que, beleza, tá tudo bem. O time passa vexame, tá tudo bem. O time perde o jogo, tá tudo bem. E não tá tudo bem. A gente tem que parar com essa impressão que tá tudo bem. Muito pelo contrário, não está tudo bem. Quem é, assim, vive Atlético, é impossível não tá incomodado. Quem vive Atlético, é impossível não tá desconfortável com a maneira que o Atlético tá levando o centenário. Que é uma maneira, pra mim, irresponsável. Irresponsável por tudo que o Atlético prometeu. Irresponsável pela história do clube mesmo. O Atlético poderia tá vivendo um centenário muito melhor. E eu não tô aqui pra definir culpados ou não. Eu tô aqui pra tentar informar o torcedor que, mesmo muita gente desconfiando, existe gente dentro do CT trabalhando pra que os reforços eles possam chegar. Principalmente, o personagem que vai ser muito importante nessa janela vai ser o André Mazucco. O André Mazucco que recebe os nomes, e o André Mazucco executa as negociações. O que eu já ouvi do mercado, que o André é um grande negociador. Mas é a janela mais importante da vida do André. E com certeza é uma janela que vai ser fundamental pra permanência ou não, de alguém que chega e fala que quer passar muito tempo no clube. Se o André Mazucco fizer uma grande janela, se consaga. Se o André Mazucco não fizer uma grande janela, o nível de cobrança sobre ele vai ser muito, muito, muito grande. E o seguinte, rapaziada. Era uma informação que eu tinha, uma informação que o pessoal da Atletes tinha, uma informação que outros veículos tinham, em relação a qual seria o verdadeiro foco do Atlético no mercado. O que o Atlético buscaria no mercado. E sempre apareceu que o Atlético iria atrás principalmente de duas peças. Um ponta, e que o Atlético também iria atrás de um zagueiro. Que seriam as maiores prioridades pro Atlético nessa janela. Um ponta, todo mundo sabe que o Atlético precisa de um jogador de mais hierarquia pro setor. Julimar crescendo, Coelho crescendo, Canóbio crescendo. Mas é sempre melhor você ter jogadores ali que te garantam. Eu espero que o Atlético vá contratar um ponta, não pra ser mais um na lista de pontas do Atlético. Mas um ponta que chegue pra decidir. Algo que se cobra há bastante tempo. E volto a dizer. Os pontas do Atlético deram uma resposta excelente ao longo da temporada. Muito maior do que se imaginava. Mas a necessidade do ponta, ela ainda existe. E o clube compreende isso. O zagueiro. A zaga. Acho que jogo sim, jogo sim. A gente entende o motivo do Atlético precisar contratar mais um zagueiro. Em jogo sim, jogo sim. A gente entende o motivo do Atlético precisar trazer mais um jogador pra posição. Kaique Rocha faz um bom campeonato? Até faz. Mas falha muito. Thiago Heleno faz um bom campeonato? Até faz. Mas falha muito. Eu não tenho nem a impressão que vai chegar um jogador aqui que não falhe. Mas eu tenho a impressão que vai chegar um jogador aqui ou deveria chegar um zagueiro no Atlético que diminua esse número de falhas. A zaga do Atlético, ela vai bem durante 99% do jogo. Mas sempre tem o porém. Lembrando que, mesmo com tantas falhas, é uma das principais zagas do campeonato. É um dos times que menos tomou gol no campeonato. Então, a partir do momento que chega alguém, chega um zagueiro de respeito pra potencializar o setor e fazer com que o Atlético tome menos gols ainda, o Atlético pode conquistar a tão sonhada regularidade que eu acho que passa por um processo defensivo melhor estabelecido. Beleza? Isso aí a gente já sabia. Isso aí a gente já tinha noção. Que o Atlético iria buscar jogadores pra essas posições. Agora, a informação vai além. O que que o Atlético vai buscar em outras posições? O que que o Atlético vai buscar no mercado em setores que vão ser muito importantes pra formação do elenco como um todo? Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético acho que precisa de centroavante, precisa de ponta, precisa de meia, precisa de goleiro. E dá pra dizer hoje que se tem alguma posição que o Atlético não olha, duas posições que o Atlético não olha. Lateral esquerdo, gol e acho que centroavante também. Mas centroavante as coisas podem mudar a partir do momento que, pô, chega uma proposta boa pelo Mastriani, chega uma proposta boa pelo Diode. Então não dá pra dizer que o martelo tá batido em relação a centroavante do Atlético. Mas olhando pras outras posições, lateral direita, meio campo em geral, são setores que o Atlético está de olho, são setores que o Atlético vai buscar se reforçar. Lateral direita já era um desejo antigo da última janela. Não é mistério pra ninguém que o Atlético foi atrás do Claudinho, do Criciúma, que o Atlético foi atrás de outros jogadores pra posição. E é muito claro que existe um cenário que é o Léo Godói ainda não engrenou, apesar de estar melhorando, e o Madson muito abaixo, tecnicamente. O Madson muito aquém, tecnicamente. Então, a situação da lateral direita é muito clara. Chegando alguém pra fazer o setor ser melhor preenchido ali junto ao Léo Godói, o Madson também é um jogador que fica muito mais perto da saída do Atlético do que qualquer coisa. Porque acho que não é muito segredo que o Madson hoje não é um jogador que inspira confiança em vários sentidos, né? Tanto da torcida quanto de alguns profissionais que estão dentro do clube. Então, a lateral direita foi um setor que a gente já sabia dessa necessidade, tentou adiar um pouquinho e agora volta a aparecer como uma possibilidade que existe ali do Atlético reforçar o setor. Meio campo. Quais são as situações de meio campo, pelo que eu pude apurar? O meio campo como um todo é uma possibilidade de reforço. Tanto volância, principalmente pela eminente saída do Alex Santana, a situação do Filipinho também, de um jogador que tá passando por altos e baixos nessa temporada e tudo mais. Então, volância, tanto um volante mais marcador quanto um volante mais técnico pra dar uma aliviada no Fernandinho. Essa situação de um Fernandinho pegar um jogo atrás do outro assim incomoda pessoas lá dentro. Então, a gente sabe que é um setor que também vai precisar passar por uma grande reformulação. Esse setor de meio campo mais de contenção e também de um volante mais técnico de distribuição de jogo. Meio campo. Muita gente fala que o Atlético precisa de um concorrente a Bruno Zappelli. Até onde eu pude apurar. Ah, Thiago, existe uma possibilidade de chegar a um meio campo? É mais difícil. É mais difícil. Mas se apareceu alguma situação de mercado, não de um jogador pra ser concorrente ao Bruno Zappelli, mas pra um jogador que complemente o Bruno Zappelli, de ser um jogador de pisada na área, de ser um jogador mais terange do que Zappelli, mais finalizador do que construtor, também pode acontecer a negociação. Mas, a princípio, pelo que eu pude apurar, ponta, zagueiro, prioridade. Lateral direito, meio campo também. Se entende que o Atlético pode chegar até 4, 5 reforços. E, óbvio, a prioridade é trazer jogadores titulares. A prioridade é fazer esse elenco dar um salto pro restante da temporada pra ver o que o Atlético consegue, mas também pensando numa reformulação pras próximas janelas. Pros próximos momentos. A janela de meio do ano do Atlético sempre é considerada uma janela muito importante. É uma janela que o Atlético tem mais possibilidades, é uma janela que mais mercados estão abertos, é uma janela que o braço do Atlético é mais amplo. Que a gente pode alcançar mais nomes. E vem sendo uma janela 22, 23, que o Atlético vem conseguindo boas adições pro grupo. Então, tanto externamente como internamente, existe uma expectativa pra que no dia 2 de setembro a gente esteja mais aliviado no sentido de fizermos uma boa janela, conseguimos potencializar esse grupo. E não, não vão ser só dois reforços. Pelo menos a expectativa é que não sejam só dois reforços. Valeu, pessoal? Tamo junto. É a laje. Obrigado.